Fala galera! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Papo de Adega. Hoje iremos conversar sobre taças, ok? Bom, pelo menos quando eu comecei nesse mundo do vinho, etc, eu via nas vitrines tal, um monte de tipo de taça com um monte de nome, borgonha, não sei o que, não sei o que. Poxa, eu ficava confuso porque eu falava, meu, que taça que eu vou comprar? Para comprar todos esses tipos, etc. E realmente é muito difícil, né? Para você saber, são muitos tipos, para que tipo de vinho, etc. Fora que o que? Se você, sei lá, mora em quatro pessoas na sua casa, você quer ter algumas taças de vinho para visita. Imagina você ter uma coleção para cada tipo de taça. Poxa, é meio difícil, né? Então, o que a gente vai se apegar hoje? Não iremos nos apegar nesses tipos em específico. Vamos falar um pouquinho sobre as características que cada vinho precisa para a sua taça, ok? Uma coisa importante para se saber é que a taça não é frescura, tá certo? Dependendo do tipo de taça, ela realça sabores e características que queremos daquele determinado tipo de vinho. Então, sim, ela é importante, ok? Bom, vamos começar. Vinho tinto. Vinho tinto, precisamos de taças grandes. Por quê? O vinho tinto tem taninos, tem mais aromas por causa da casca da uva, que é a casca da uva que dá cor para os vinhos tintos. Então, quanto mais em contato esses vinhos têm com o oxigênio, eles favorecem a liberação de aromas desses vinhos. Então, é legal você usar algumas taças maiores. Bom, para vinhos tintos, podemos usar esta taça, tá vendo? Outra, grande, entra bastante oxigênio, você pode balançar. Ou essa também, tá vendo? Essa daqui é um pouquinho maior que essa. Mas o importante é você se apegar ao quê? Ao tamanho da taça. Não importa o nome, etc. Procura uma que você ache bonita. Já para vinhos brancos e vinhos rosês, o que a gente espera, o que a gente quer nesses vinhos, é o frescor das frutas, aqueles aromas mais frescos, mais frutados, etc. Se a gente colocar numa taça grande como a de vinho tinto, talvez essa grande oxigenação faça com que esses aromas vão embora, se dissipem muito rápido. Então, a sugestão é que vocês tenham uma taça de médio tamanho. Para quê? Para ela concentrar melhor e trazer esses aromas frutados ao seu nariz. mais vinho branco. Veja, um pouquinho menor, tá vendo? Mais baixa, cabe menos ar, tá vendo? Um pouquinho menor do que a do tinto, tá? Seguir por esse tamanho. Esse tamanho aqui é ótimo para um vinho branco, um vinho rosê, tá certo? Coloca o vinho aqui e ele tem espaço para você oxigenar também e ele vai focar muito bem os aromas da fruta. Espumantes. Os espumantes a gente precisa de uma taça alongada. Para quê? Para concentrar a perlagem, as borbulhas, tá certo? E uma taça alongada ela terá um caminho maior. As bolhas terão um maior caminho para percorrer. Além de ficar esteticamente mais bonito, isso faz com que as bolhas elas fiquem por mais tempo na sua taça e com uma intensidade maior, né? Já que estão todas agrupadas. Espumantes. Tá aqui, tá vendo? Essa daqui é a mais tradicional, né? Todo mundo conhece um pouquinho, mas taças alongadas para que a perlage, as bolhas elas subam, elas se concentrem e tenham um longo percurso. Por fim, vinho sobremesa, vinhos fortificados, tá? A gente precisa de taças pequenas. Por que pequenas? Porque a gente precisa dar ênfase na fruta, nos sabores doces que esse vinho leva. Geralmente eles tem um teor de álcool maior, tá certo? E uma taça menor ela vai dar ênfase nesses aromas mais frutados e não tanto ao álcool. Vai ficar melhor para você sentir o aroma e as características desse vinho, tá certo? Mas não tão pequena. Por que? Você precisa ter condições para rodar o vinho. Se é muito pequena você não consegue fazer nada, tá certo? Bom, eu tenho um exemplo aqui que eu comprei numa vinícola, tá certo? Ela tem, ta vendo? Um detalhezinho, etc. Pequena, tá? Se eu comparar por exemplo com a do vinho branco, tá vendo que ela é bem menor? Ou com a do vinho tinto, muito menor ainda, tá certo? Ela tem esse detalhezinho e tal, mas pequenininha, você coloca, você consegue girar o vinho, sentir o aroma, perfeita. Ou essa taça, que é a taça ISO. É a taça padrão para degustação. Ela é utilizada para todos os vinhos, mas ela pode ser uma ótima alternativa para um vinho do porto, um vinho de sobremesa. Ah, e claro, né? Ah, não tem nenhuma taça, eu tô com vontade de tomar vinho, não vou tomar vinho. Não, 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 não. Tome vinho, tá bom? As taças, elas servem para melhorar características do vinho. Isso não quer dizer que é pré-requisito para você tomar vinho, tá certo? Tome no copo mesmo, no copo de vidro, no copo de requeijão. Tá com vontade? Tome o vinho. Mas tem a ciência que o que? As taças, elas podem melhorar as características, aromas e sabores do vinho. Bom, existe ainda muita dúvida sobre as taças de cristal e etc. A gente tem três tipos de taças, tá? A taça de cristal, né? As principais, na verdade, né? Temos diversos tipos, mas os principais são a taça de cristal, a taça de cristal de vidro e a taça de vidro. Qual a diferença entre elas? A diferença entre elas está na composição. O quanto de chumbo cada um leva. Taça de cristal, até 24% de chumbo. Taça de cristal de vidro, até 10% de chumbo. E taça de vidro, nada. Tá bom? Bom, o chumbo, ele faz com que a taça fique mais leve, tá? Essa parte aqui mais fina. Então, ele traz um acabamento, uma coisa mais estética, mais bonita. Ok? Mas, também tem uma questão funcional. O chumbo, ele deixa a superfície da taça mais porosa. Então, quando o vinho entra em contato com essa superfície mais áspera, faz com que as moléculas tenham um atrito maior e esse atrito vai fazer com que o vinho abra mais, abra mais os aromas. Tá certo? Aumente a concentração de aromas, aumenta a liberação desses aromas. Então, em uma taça de cristal, os aromas do vinho podem ser mais vivos, mais fortes, mais concentrados. Bom, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado dessas dicas das taças. Ok? Qualquer dúvida, mande um e-mail, papodeodega.gmail.com Ou dê like na nossa página do Facebook, tá certo? Mande mensagem, mande post, enfim. Se comunique, mande sua dúvida que a gente responde. Visite nosso site, www.papodeadega.com Se curtiu esse vídeo, joinha no vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ajude a gente, ok? Compartilhe, tá? Gostou? Mostra pra tia, pra mãe, pro cachorro. Mostra pra todo mundo, tá certo? Não gostou? Mostra pros inimigos, pra quem você não gosta, entendeu? O importante é compartilhar, tá certo? Bom, o episódio da semana que vem será um episódio especial sobre Estados Unidos. Chegando em Independence Day e tal, a gente preparou um episódio especial pros Estados Unidos. sobre as regiões, as uvas que se dão bem lá e etc. Ok? Se beber, não dirija. Se tiver menos de 18 anos, não beba. E se for beber, beba com moderação, ok? Nunca esqueça dessas regras. Tá certo? Até semana que vem!